Atenção gauchada, vamos passando pra sala, não quero ver ninguém nos cantos Vem ouvindo lá de fora, entremos batendo o mango Chegou o pai do chucrismo pra ver, incêndio ao Fandango Chegou o pai do chucrismo pra ver, incêndio ao Fandango Chegou o pai do chucrismo pra ver, incêndio ao Fandango Chegou o pai do chucrismo pra ver, incêndio ao Fandango Você nem encontro com os serranos na TV Ei, moça Nem gosto, nem fino, nem humilde, nem mentido Eu sou o pai do show que eu sou Eu sou o pai do show que eu sou Nem noi, nem velho, um gamochão de minha idade Seu catanã da cidade vai ver de perto Você não tem gosto, nem fino, nem humilde, nem mentido Eu sou o pai do show que eu sou Eu sou o pai do show que eu sou O toque alegre no estilão do porca velho Vai levantando a plateia e cantando ruga dentiva E pra quem acha que eu ando meio mudado No estilo ultrapassado do tempo das casas velhas Não faz ideia do que é ter identidade Ser apenas o que é e ter nascido de verdade Eu não sou moda, nem tendência de mercado Mas o povo tem gravado essas coisas que inventam É por mania, passo de olho fechado Mas o meu disco só gravo as coisas de fundamento Nem gosto, nem fino, nem humilde, nem mentido Eu sou o pai do show que eu sou Eu sou o pai do show que eu sou Nem novo e nem velho, um gamochão de minha idade Seu catanã da cidade vai ver de perto O que eu digo Nem gosto, nem fino, nem humilde, nem mentido Eu sou o pai do show que eu sou Eu sou o pai do show que eu sou O toque alegre no estilão do porca velho Vai levantando a plateia e cantando Eu sou o pai do show deidores I ou dwinha, vai levantando a plateia e cantando Eu sou o pai, headed itinerada Eu sou o pai do show que eu sou Eu sou o meu pai, offen de mim Eu sou o pai do show que eu sou Eu sou o pai do show que eu sou O pai do show que eu sou Primeiro, Reagan, 돈 te ver